E ouro e começa, o Alcan Jazz é o do meio e o Cardoso termina, segue o família, foco na batalha. E aí família, não esquece, quem tiver aqui atrás da câmera, foco, a máscara firmeza, quiser dar uma respirada só, naquele fórum. Atuação família, boa noite. Quem quer batalha boa, grita o quê? CANTE! Quem quer batalha boa, grita o quê? CANTE! É isso, cês tem que aprender uns gritos novos, hein família, vamo lá. No seu vulgo você tem jazz, mas ela não reproduz, aqui a rima eu faço jazz, essa derrota cê faz juiz. Pego a visão cuzão, cê não aguenta nada não, o Yuri tá no palco, é o terror que eu sou monstrão. Engraçado cê falar de juiz, aqui não tá bacana. Logo no dia que eu não vi justiça, Mariana, sinceramente truta, isso você não entende. Seu papo é reto, mas não faz nada e não surpreende. O Acanha é de Wakanda, é verso que repele, não lembraram Mariana e também não Marielle. E para a conversa, aqui você implore, você pode ser Yori, mas conta outro jazz, ore. Tá bom, e ore. Tô orando, é fortificação, por isso que eu sempre rimo com a emoção. Mariana conta um, dois, três na batida, e essa Mariana como a conta da minha vida. Sinceramente truta, você sabe que agora rimando, você é fraco mano e sempre vai ficar de canto. Na verdade meu mano, eu falei de Mariana, cê falou de Marielle e eu só mando os papo franco. Ele fala até de canto, só que eu faço meu free. Até porque truta mano, cê sabe que eu honro o manto. É porque você pode até falar de canto, só lembram de preto aqui 17 dias e o preto que fica de canto. Fica de canto, aqui você ferrou. Ouve o compasso do Guinto, isso foi um speed flow. Você fala até de franco, é o franco atirador. Eu só erro se eu quiser errar, por que que eu sou o terror? Só que ele sempre elogia os brancos, cê sabe que agora meu mano, o Cardoso nunca tá 13. Na verdade ele tem ídolo, o CR7. Enquanto eu sou neto de índio, odiamos portugueses. Não é speed, faz sofrir. Assim família, é porque cê fala até de speed, mas faz sofrir. É porque não é speed, pega o contrário, é que você pede pra sair. E eu faço o verso improvisado, aliado, você toma um pau e sai daqui frustrado. Aê, por ordem de rima, pode votar em dois, certo? Quem gostou das rimas do Iori faz muito barulho. Diferentemente, barulho e os barulhos pro Cardoso. Muito barulho, quem gostou das rimas do Akandez. É isso, Iori já tá certo, e o moleque também ficou nítido de primeiro acertão. Será de algum jeito, já são barulhos pro Cardoso aí. Barulho aí, com a família. Pra ver, ímpar. Caralho. E aí, quem começa, quem começa. Chamos MC pra fazer aquele flow. Chamos MC pra fazer aquele flow. Chamos MC pra fazer aquele flow. Aquele flow, aquele flow, aquele flow. E olha como o Messi. Ah, 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 ó. Cê falou o Neto, o comentarista na improvisação. O Caio também é da Globo, Nenê, meu irmão. Você é igual o Caio, falando palavrão. Achou que ia ver alguma coisa e ele falava, não, não. Sinceramente, mano, cê falou de Neto Truta. Só que aqui nessa batalha é certo que cê padece. Na verdade, meu mano, o terrorzinho é iludido. Pensar que é Edilson e quem joga mais que o Messi. Quem joga mais que o Messi. Eu faço a minha linha. Quando que eu tô no beat, eu sou o Edilson, o capetinha. Pegou a visão, cuzão. Aqui cê não é monstrão. E fazer rima, cê sabe que eu tô com a taça na mão. Cê é capetinha. Sinceramente, sua rima não é verdadeira. Capeta que é linha. Sua linha é de carreira. Sinceramente, truta. Isso que surpreende. Na frente do Cardoso eu dou aula e você aprende. Tá bom, é aprende. Eu vou até de manhã. Não faço essas coisas, mas tá tendo no avião da TAM. E você até falou, você te emociona. Carreira é só futebol, sua é do Maradona. Não é Maradona, até porque se emociona. Enquanto eu causo hematoma, tudo eu domino essa zona. Por isso eu voto na bota, enquanto você chacota. Na verdade, agora rimando, o Cardoso te bate, sempre te boicota. Não boicota, não, cuzão. Cê quer fazer improvisação. Falou essas ideias, agora que eu não sou monstrão. Porque agora sabe que agora eu vou falar. Você aqui tá na fronteira de linha, sua é a colombia. Ele se acha monstro enquanto eu caço o monstro truta. Você sabe que eu te truto, eu sou Geralt e o bruxo. Na verdade, meu mano, você sabe, eu sou astuto. É certo, hoje cê perde, sua família entra em luto. Batalha foda pra caralho, hein, família? Aê, família, daquele jeitão. Por ordem de rima, que é que eu sou das rimas do Iori faz muito barulho. É isso, diferentemente, barulhos, barulhos pras rimas do Cardoso. Mais 12, próxima fase, certo, família? Marabéns, Ioni, que maram pra caralho. Tchau, irmão.